O presidente da República, em exercício, o general Hamilton Mourão, foi à Vila Militar, no Rio de Janeiro, para participar da cerimônia de transmissão de comando do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda. Depois de dois anos, o tenente-coronel Paulo Ubirajara Mendes deixou o comando do regimento, que é um dos mais tradicionais do Exército Brasileiro. O tenente-coronel Paulo Ubirajara Mendes agora vai trabalhar no gabinete da Vice-Presidência da República, em Brasília. No discurso, aqui na Vila Militar, ele disse que cumpriu sua missão, à frente do Regimento de Cavalaria de Guarda. Regimento Andrade Neves, missão cumprida. Fiz o que pude de melhor, empenhando todas as minhas energias. Levo a convicção de que combati o bom combate. Acabei a carreira por aqui e guardei a fé. Contem sempre comigo e que nossos estribos possam se chocar em cavalgadas futuras. Tropa do Regimento Andrade Neves, Brasil! Brasil! O comandante militar do Leste, general Braga Neto, que foi um interventor federal na área de segurança no Rio de Janeiro, agradeceu o apoio que recebeu do tenente-coronel Ubirajara. Ao longo de seu comando, o Regimento enfrentou vários desafios operacionais e administrativos, dos quais destaco como de maior vulto o emprego de sua tropa nas operações em apoio à intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Quem assumiu o segundo Regimento de Cavalaria de Guarda foi o tenente-coronel Antônio César Mariotti. Ele recebeu a espada Brigadeiro Andrade Neves, que simboliza o comando do Regimento. Numa entrevista para a NBR, o tenente-coronel Mariotti falou da importância da cavalaria de guarda. Ela tem uma responsabilidade muito grande em manter essa tradição da nossa arma de cavalaria, que também é uma tradicional arma do nosso Exército Brasileiro. Por tanto, nós desenvolvemos aqui o cerimonial militar, a pé e a cavalo. Nós utilizamos o uniforme histórico de época, buscado de relíquias da Guerra do Paraguai. E executamos atividades militares com aquele apelo histórico mesmo. Então, são cerimoniais, principalmente no Palácio do Cicaxias. Executamos na nossa festa da cavalaria um carrossel militar tradicional apresentação nos Exércitos Hipomóveis. Nos dias atuais, o Regimento representa exatamente essa transição da história do cavalo, do homem armado de lança e de espada, da pistola de um tiro, para a tropa atual. Então, se observa na formatura do Regimento, frações que foram empregadas recentemente, auxiliando a intervenção no Rio, a pacificação do Haiti. Legenda Adriana Zanotto